Item de número 11, processo 48500-3224-2015-53, trata-se de proposta de reabertura de audiência pública número 45-2016, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais em função da publicação da lei número 13.203-2015, que trata do custo do deslocamento de geração hidrelétrica decorrente de geração termoelétrica, que exceder aquela por ordem de mérito e importação de energia elétrica sem garantia física. Relator, diretor Revy Barros dos Santos. Em 22 de julho de 2016, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração SRG e de Regulação Econômica e Estudo de Mercado SRM expediram a nota técnica 076-2016, de cuja recomendação constava a iniciativa da instauração de audiência pública para fim de discussão conceitual do tema subjacente à regulamentação do artigo 2º da Lei nº 13.203-2015. A diretoria acolheu o encaminhamento das áreas técnicas, decidindo instaurar a audiência pública nº 45-2016, no período compreendido entre os dias 28 de julho a 29 de agosto de 2016. Em 18 de novembro de 2016, promulgou-se a Lei nº 13.360, ocasião em que a redação do artigo 2º da Lei nº 13.203-2015 foi alterada para estes termos. Artigo 2º. A ANEL deverá estabelecer para aplicação a partir de 2017 a valoração, o montante elegível e as condições de pagamento para os participantes do MRE de custos de alugamento e geração hidrelétrica decorrente de. Eu não sei se os senhores se recordam, mas a grande preocupação, tanto dos agentes quanto nossa, era que anteriormente esse parágrafo dizia que as condições de pagamento pelos participantes do MRE. Então, evidentemente, todo o nosso desenvolvimento das análises, definição da metodologia considerou que o pagamento seria feito pelos próprios participantes. E, evidentemente, por mais que os agentes dissessem que não, mas o espírito da lei não era esse. Entre o espírito da lei e o literal da lei era realmente pelos participantes. Agora, com o advento da Lei nº 13.360, isso vem realmente deixar muito claro e, a partir daí, nós estamos desenvolvendo uma nova metodologia, uma proposta que eu acho interessante, formulada pela SEM e CRG, e que, uma vez a gente conclui aquela audiência pública e reabra a nova audiência pública, considerando agora esses novos parâmetros. Outras duas disposições que sucederam com a publicação deste último marco legal, referiu-se à previsão da construção de encargo para cobertura de custos atinentes à geração termoelétrica fora do ordem de aberto, além da alocação dos consumidores de respectivos custos. Alterações da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. Em 15 de dezembro de 2016, a SEM e a SRM emitiram nota técnica 150K4, de onde consta a proposta de reabertura da audiência pública 45, contendo o novo desenho regulatório para a matéria à luz das alterações legais promovidas pela Lei nº 13.360, de 2016. Nós vamos ter uma apresentação técnica feita pelo Dr. Bruno. Esse é o relatório. Bem, boa tarde, senhores diretores. Está aqui uma tentativa de resumir toda a questão colocada na opinião das áreas que deveria ser submetida no âmbito da reabertura da audiência pública 45. Primeiramente, como já destacado pelo diretor Reiv, estão aí em negrito os destaques das alterações conferidas pela Lei nº 13.360, sobre o artigo 2º da Lei nº 13.203. Vamos ler apenas os destaques. Para a ANEL, essa regulamentação deve ser aplicada a partir de 2017. O montante teve uma qualificação nos termos da palavra elegível e o pagamento é direcionado para os participantes do MRE. Da mesma forma como anteriormente, a gente dividiu o tema em três, a questão em três grandes temas. A quantidade, que é o montante elegível, a valoração dessa quantidade, o segundo tema, e o desenho do fluxo de pagamentos, que seria o tema 13. Também estão aqui destacados uma redação colocada por essa mesma Lei nº 13.360, sobre a Lei nº 10.848, de que haveria uma previsão explícita de pagamento de encargo em cima do deslocamento de que trata esse artigo 2º que a gente acabou de detalhar. Bem, feito isso, está aqui um pouco agora da explicação econômica da proposta elaborada, que é, primeiramente, aí está um exemplo clássico de microeconomia, onde o equilíbrio de preço se dá completamente pelas vias de mercado. Você tem uma demanda, um preço de equilíbrio, conferido pelo encontro da demanda com a oferta. Aqui, no caso, o setor elétrico, no presente, que informa preço seria a curva de oferta termoelétrica, exemplificada por essa curva em degraus aqui. E aqui já foram retirados, abatidos da demanda, então, a geração hidrelétrica e a inflexibilidade. O excedente gerador é o produto do preço pela quantidade e, desse excedente, o gerador incorre, via liquidação e mercado, no custo, que é comandado por esse preço estabelecido na ordemérica. E a diferença entre essa renda total e o custo é o próprio excedente do gerador. Quando o CMCA atua, e pelas razões de risco que ele precifica, ele acaba por promover ineficiências alocativas, que são, na literatura, chamadas de externalidades sociais, e que, na prática, nesse esquema aqui, acaba por deslocar aquela curva, então, idealizada para a esquerda, no montante do deslocamento ali, colocado como desloque ídolo. E as ineficiências que ele causa são essas aí destacadas em azul e vermelho. Em vermelho é aquela que já tem endereço hoje, é o encargo de segurança energética, está ali nas ordenadas a diferença entre o CVU da última térmica menos o PLD. E abaixo do PLD há essas outras ineficiências aí destacadas, que são exatamente a que são objeto da regulamentação hora em análise. A gente, só por uma questão didática, passou esses retângulos aí para a direita aqui, de modo a empilhá-los e tornar mais fácil a análise. E também, se puder ser resumido, a análise é basicamente essa área em azul encontrar uma divisão dela, na qual a divisão dividiria esse bolo em duas vertentes. Um que não poderia ser recuperado pelo gerador via mercado, pelo turbinamento da água que restou no reservatório por conta do próprio deslocamento, e aí chamado de custo-oportunidade, e esse outro segmento que pode ser reavido via mercado. Então, é aqui o que a gente coloca nessa próxima lâmina. Existe um preço desconhecido, chamado de PLDX aqui, que é justamente o fiel da balança dessa questão alocativa. A gente também pode dividir essa área abaixo do PLDX, que, de novo, repito, é aquela renda que o gerador, por força desse deslocamento, essa água ficou guardada no reservatório e ele vai turbiná-la ao longo de um horizonte futuro a um preço, justamente esse preço desconhecido. Só que a gente pode afirmar que parte dessa renda é determinística, que é invariavelmente, independente das questões de se formem de preço futuramente, vai vigorar um PLD mínimo. Então, essa quantidade, vezes o PLD mínimo, ela sempre poderá ser reavida pelo gerador, aqui também, fazendo um parênteses, considerando questões de evaporação e vertimento, que eventualmente podem ocorrer. Aí, feito isso, a diferença entre aquele preço de equilíbrio original e o PLDX, que a gente, sendo esse que vai associado a essa renda, a essa externalidade positiva, é o que se chama de custo de oportunidade, que, de fato, ele não pode reaver no mercado e, portanto, seria objeto de pagamento pelo consumidor ao gerador. Aí, nessa lâmina aqui, a gente, então, resume, esse PLDX divide, então, o que ele pode reaver no mercado e a diferença do PLD para esse PLDX seria essa rubrica aqui, conferida por um encargo específico. Aí, aqui, a gente também coloca que o deslocamento, essa quantidade, nos termos da nota técnica, seria aquele volume realizado de geração térmica, exclusivamente via segurança energética, mais a importação de energia internacional sem devolução. Nessa outra lâmina, a gente também, agora, detalha um pouco mais essa condição de pagamento. A gente elaborou uma questão que poderia ser tanto à vista quanto a prazo. Ali estão, de novo, exemplificadas as rubricas de encargo e do que ficaria com o gerador no mercado em curto prazo. Mas a condição à vista seria um preço determinístico sobre o qual não teria qualquer incerteza, ele seria conhecido, vigoraria, por exemplo, por um ano. E ele, o valor concebido nessa instrução foi desse acrônimo VRH, que seria o valor da venda da energia, a média dos valores de contrato de energia vendido pelos geradores hidrelétricos participantes do MRE, em leilões de energia, no ambiente regulado, cuja média, e aí se inclui o HS, PCH, CGH, cuja média, a ferida até novembro de 2016, deu em torno de R$ 152. Bem, então, essa seria se a opção fosse à vista. Se fosse a prazo, o prazo estimado e submetido ao crivo público seria de 12 meses, onde vigoraria o preço daquele mês, daquele 12º mês que estivesse ocorrendo pelos próprios mecanismos de mercado, o PLD do mês, do ano 12 meses à frente, que estiver vigorando naquele mesmo instante. Então, esse PLD futuro, há uma incerteza sobre ele. Idealmente, ele tende a ser inferior ao PLD do momento em que ocorre a AGFOM, porque a AGFOM ocorre em momentos de escassez hidrológica, mas há um risco de ele não ser muito abaixo do PLD ou ser distoante dessa lógica. E aí, é por isso que o mecanismo, então, ele tenta equilibrar isso e o pagamento à vista tem um benefício de você retirar completamente a incerteza do problema, e isso também tem algum custo, né, a previsibilidade completa, ao passo que se esse custo não atender à versão a risco dos geradores, eles teriam opção a prazo. Aqui, a última lâmina, a gente fez uma sensibilidade única, é pouco ainda, é prematuro tirar grandes conclusões, porque é apenas um ano, mas a gente fez essa sensibilidade para o ano de 2015, se assim tivesse vigorado a regra, e se a modalidade escolhida pelo gerador fosse à vista, dos custos que estariam objeto daquela alocação, 36% seriam cobertos via encargo e 64% no mercado de curto prazo. Ao passo que, se a opção tivesse sido a prazo, aí contabilizada segundo os preços de 2016, né, essa mesma conta, essa mesma alocação seria de 48% em SSGFOM e 52% no mercado de curto prazo. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado. Procurador, já se manifestou. Trata-se de uma reabertura de audiência pública, e aí eu queria parabenizar as áreas técnicas, tanto a SRM como a SRG, porque se nós, apesar de ser um tema complexo, se nós tivéssemos, digamos assim, alguma dúvida na forma como está sendo sugerida, eu acho que agora ficou muito claro. Primeiro, porque nós temos hoje a definição de quem vai pagar e como vai pagar. Então, isso ficou muito bom, porque, de certa forma, isso criou uma certa dificuldade de entendimento, tanto nossa quanto pelos agentes. Outra coisa interessante foi a definição do volume líquido. Também era uma dúvida que nós tínhamos. Agora não. Fica muito claro que, em determinado momento, você pode fazer um despacho de térmica, na ordem do mérito, mas mesmo na ordem do mérito, pode performar um determinado volume. Hoje, você faz a diferença entre o que foi despachado e o que não foi despachado, você tem um volume líquido e aí também, se existir alguma dúvida, até por parte nossa, hoje não tem mais. E a outra opção que nós estamos colocando na audiência pública seriam aquelas duas opções de ressarcimento. E, no primeiro momento, considerou-se uma opção à vista. Isso por quê? Porque, no momento, você faz um despacho térmico, evidentemente, que o despacho térmico tem como objetivo armazenar a água nos reservatórios. E essa água armazenada, ela tem um determinado valor no momento e, evidentemente, que ela será dominada no outro momento, consequentemente, poderá não ter, com certeza, não terá o mesmo preço. E aí, também, foi uma, eu acho, uma grande alternativa que está sendo proposta na proposta de pagamento à vista pelo agente, utilizando o PLD-Média, aí tem um valor que foi colocado, função do passado. E, mais interessante ainda, evidentemente, o próprio Bruno teve a preocupação de registrar, é que foi feita uma sensibilidade para 2015, evidentemente, que é uma série curta. Mas isso já é uma sensibilidade para que nós possamos ter uma ordem de grandeza dos valores que nós estamos tratando. Portanto, tendo em vista que a alteração da redação legal do artigo 2º da Lei nº 13.203, de 2015, modificou substancialmente o recorte regulatório que deve ser objeto de atuação da ANEL, de modo que a maior parte da discussão originalmente proferida na AP, perderá o objeto. Porque essa mudança foi uma mudança fundamental. Em realidade, agora a lei previu que o pagamento do custo de alocamento da geração hidrelétrica deve ser direcional aos participantes do MRE e que, ademais, pode ser viabilizado mediante constituição de encargo específico para essa rubrica. Não obstante ter restado prejudicada a primeira etapa da discussão da matéria, diante da Lei nº 13.360, as considerações encaminhadas pelas associações, empresas e institutos foram avaliadas no âmbito da proposta de regulação hora submetida pelas áreas técnicas, o que faz com que a presente discussão não mais se inicie do marco zero. E com relação ao alocamento hidrelétrico elegível, esse sim foi uma definição muito objetiva, em relação aos cantativos de alocamento hidrelétrico provocado pela termoelétrica fora da ordem de mérito e pela importação de energia internacional sem garantia física, a SRG e SRM avançaram conceitualmente na medida em que passaram a desconsiderar, no conto do delocamento, os desvios entre programação e a realização da operação de variáveis cuja flutuação tende a compensar valores positivos e negativos, restando nulos seus efeitos no longo prazo. Sino de desvio de geração de fontes intermitente, carga de energia, aporte hidrológico, disponibilidade dos equipamentos mecânicos e da rede elétrica. Com efeito, entenderam as superintendências, seu deslocamento objeto de reparação econômica, aquele resultante da soma do volume total da geração térmica realizado segundo a rubrica garantia de suprimento energético, já descontado eventual compensação de volumes de geração térmica frustrados na ordem de mérito acrescido de eventual saldo de importação de energia internacional, verificada sem a devolução e sem a garantia física definida no mercado brasileiro. Essa disposição contraria parcialmente os interesses exalados pelos agentes no âmbito da AP, porque eles demandaram que a esse volume fosse acrescida a parcela de geração térmica causada por restrições operativas. Há razões que elevaram a desconsideração desse pleito, deveria ser ao fato de que a imprezibilidade relacionada ao espaço via segurança energética são completamente distintas das demais, notadamente por força do pleno controle decisório discricionário que há no primeiro caso e não nos demais. Além mais, as restrições operativas são intercorrências próprias da operação do sistema, causado por diversos fatores que escapam ao planejamento e a programação desempenhados pelo operador e estão invariavelmente vinculados à duração do intestício de programação ordinária, hoje realizada na escala semanal. Finalmente, entenderam as áreas que nem toda restrição operativa implica no deslocamento de produção hidrelétrica, podendo ser inclusive registrados efeitos contrários a esse, ou seja, aumento de produção hidrelétrica, o que torna seu efeito no longo prazo similar aos das demais variáveis operativas comentadas, carga, vento e hidrologia. Com relação à valoração e condições de pagamento, no que tange à valoração do deslocamento, a superintendência cunhara variável PLD, um determinado PLDX, o qual seria responsável, aquele ponto de equilíbrio, para delimitar a parcela de custos e oportunidades devido ao gerador hidrelétrico que poderia ser reavida pelo mecanismo próprio do mercado, revertendo-se em benefício quando do turbinamento do excedente energético vinculado ao armazenamento compulsório de água que ocorrerá no mesmo instante do deslocamento. A sistemática apresentada também inclui duas modalidades para definição do PLDX, a vista ou a prazo, diretamente vinculada ao desenho das condições de pagamento subsequente. Em quaisquer das duas opções, o pagamento do custo de oportunidade seria de responsabilidade do consumidor, cujo montante seria conformado pela diferença entre o PLD vinculado ao momento em que ocorre o deslocamento e o PLDX, cuja operação dacia mediante a construção de encargo específico, império específico S2GFOM. A parcela residual abaixo do PLDX seria justamente aquela cuja renda poderia ser reavida pelo gerador, segundo os mecanismos próprios do mercado, MCP, e fisicamente estaria associada àquela água que foi aprovisionada no reservatório em razão da frustração de geração hidrelétrica em detrimento do acionamento de termoelétrica fora da ordem do mérito. E na figurão ilustra essas duas considerações. Então, essas duas considerações já foram didaticamente apresentadas pelo Bruno. Na sistemática de pagamento à vista, o PLDX receberia a conotação de valor de referência hidro, definido como o valor médio entre o preço histórico de energia hidráulica em suprimentos negociados em leilões no ambiente regulado, por todas as modalidades de produção hidrelétrica, participando do MRE, CGH, PCH e UHF. O cálculo dessa média seria ponderado pela garantia física associada, de modo que a sua repercussão final levasse em conta o respectivo volume energético negociado por cada ativo hidrelétrico. A realização desse cálculo seria feita pela CCE e teria o vigor, teria vigor ao longo de todo o ano operativo, com revisões ocorrendo sempre no mês de dezembro, previamente ao início do ano subsequente. A estimativa desse valor indicou que hoje ele seria da ordem de R$ 152,00 por megote hora. Na modalidade a prazo, o PLDX seria o próprio PLD médio do mês futuro em que a operação fosse processada. O prazo proposto pelas áreas para a realização dessa comercialização seria de 12 meses, contado a partir do mês em que se registra o deslocamento. As mesmas considerações acerca de transações do MCP e do MRE, da modalidade a vista, seriam válidas a prazo onde se inclui o pagamento do ISS, do ISS, GFOM, pelo consumidor ou gerador. O risco que estaria presente no processo decisório seria a incerteza relacionada à realização futura do PLD, com impacto direto de volumes econômicos que seriam assumidos pelos consumidores e geradores, a depender da modalidade escolhida. As duas possibilidades de pagamento não seriam excludentes entre si, de modo que a regra regulatória poderia facultar ao gerador, em cada mês em que se registrasse o deslocamento, a opção de receber o pagamento do custo e oportunidade à vista, ao preço do VRH, ou optar pelo recebimento a prazo, cujo pagamento dá-se a segundo o PLD futuro, que vigorará no mesmo mês do ano subsequente. A decisão do gerador residiria fundamentalmente entre escolher a remuneração líquida e certa no presente, ou arcar com o rendimento potencialmente superior, porém incerto no futuro, sujeito, portanto, à flutuação do PLD. Quanto maior fosse o valor do VRH, em comparação ao PLD do ano subsequente, melhor teria sido a decisão em apostar no futuro. Interpretação antagônica valeria para o quadro em que o preço vindouro fosse superior ao VRH. Não obstante o exposto, o pagamento do custo da oportunidade via constituição de encargo pressupõe algum tratamento regulatório acerca da elegibilidade dos geradores hidráulicos, que fariam juiz ao recebimento do encargo, porque do bojo do MRE há aqueles que repactuaram o risco hidrológico com o consumidor cartivo nos termos da resolução normativa 184-2015, em cuja após se contratada estão incluídos efeitos da geração de fora da ordem de mérito e hora de discussão. Tal diretriz deve constar de norma submetida ao exame público, ainda que o seu detalhe operacional não tenha sido pormenorizadamente explorado até este instante da instrução. Aliás, no que tange ao detalhamento operacional da regra do âmbito do CCE, alternativas de pagamento no bojo do próprio algoritmo alocativo do MRE, poderiam ser perseguidas, mas preliminamente julgou-se serem elas menos intuitivas de serem exploradas nesta fase de desenvolvimento do tema. De todo modo, espera-se receber contribuições nesse sentido, e tal sorte é a melhor pavimentar a personalização do arranjo conceitual ora discutido. Diante do exposto, considerando que consta no processo 48.500.032.24.2015.5.3, voto pela reabertura da audiência pública de 54.2016, via intercâmbio documental entre 21 de dezembro de 2016 a 23 de janeiro de 2017, de modo de acolher subsídios de informações adicionais para a proposta de regulamentação do custo do deslocamento de geração hidrelétrica decorrente da geração termoelétrica que exceder aquele poródio de mérito e importação de energia elétrica sem garantia física. É o voto. Em discussão. Bem aqui, de fato, acho que agora foi bem endereçado o assunto, né, Reif? Como você disse no início do seu relato, o que havia, vinha sendo alegado, né, de que a intenção, o espírito da lei não era aquilo, eu até costumava brigar com isso, que a gente ainda não chegou ao ponto de regulamentar o espírito da lei, a gente regulamenta a lei. E, de fato, como foi identificada uma imprecisão na redação, o que eles alegam, né, que parece que a intenção não estava retratada na lei, para até demonstrar, e nem poderia ser diferente, que não tem nenhuma má vontade da ANEL com o tema, prontamente tendo sido feita a correção do dispositivo legal, nós estamos endereçando o assunto e, realmente, parabéns para a área que eu acho que está muito bem endereçada, né, para essa discussão no âmbito da audiência pública e, realmente, tomara que seja mais um obstáculo aí nessa dificuldade de destravar o mercado que seja alcançado nessa superação desse obstáculo. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretora, então, decidiu pela reabertura da audiência pública 54 de 2016, via intercâmbio documental, entre os dias 21 de dezembro de 2016 e 23 de janeiro de 2017, de modo a acolher subsídio de informações adicionais sobre a proposta de regulamentação do custo de deslocamento de geração hidrelétrica decorrente da geração termoelétrica que exceder aquele por ordem de mérito e importação de energia elétrica sem garantia física. Próximo item.